Eu amo, mas vou... Venha aí, o maior show das férias de todos os tempos. Banda Catedral. Quem disse que eu amou... Sábado, dia 18 de junho, na VB de Picos, Banda Catedral. Não me diga que eu... O show 20 anos de estrada, pela primeira vez em Picos, Banda Catedral. Não me ame a paisagem... Queria só... Participação, Banda Metratom. Banda Catedral. Realização, Maurício Produções.